E aí galera, eu sou o Júnior, eu sou a Cintia e hoje nada de sorriso galera, a gente veio falar de um assunto sério, muito sério. Então galera, a gente veio falar sobre o Arthur, nosso filho Tuleco, de 12 anos. Então o que acontece, uma inscrita no nosso canal reclamou que o Arthur tava falando muito palavrão e falando sobre sexo em um jogo online, Roblox, é onde ele jogava. Meu Deus do céu, gente, filho adolescente não é fácil, viu? Bom, é o que eu sempre falei, eu falo pra Cintia assim, que meu, é tudo novo pra gente, é tudo muito difícil também, não é? Tipo, a gente teve o Arthur pequenininho, tipo, ô, eu sou fininho e tal, quando o cara vai crescendo, você vai crivendo e ele vai tendo a sua própria opinião. Pode ver que hoje em dia, tudo ele é meio contra o que eu falo, né? Ele sempre meio que interfere, mesmo ele, dá pra ver que ele gosta de mim total. Tipo, se eu falo, ó, é azul, ele vai no azul, mas ele fala assim, ah, mas é azul, eu falo, é azul. Aí pega o chicote, aí ele fala, tudo bem, pai, é azul. Então aí sobre os palavrão, bom, assim, eu queria falar pra essa inscrita, eu peço até desculpa pra ela, mas, mas, a gente é da periferia da Dona Leste de São Paulo. E se o Arthur fala palavrão, é muito por causa de mim, porque aqui a gente, tudo a gente fala palavrão, tudo, tudo, a maioria das coisas. Quando eu trombo meu amigo, e aí, tal, e aí, pi, e aí, pi, então a gente vai falar palavrão. Eu tenho que ensinar o Arthur aonde que ele pode falar palavrão, aonde que ele não pode, com os amigos dele, ele pode falar. Igual a gente trombo o Arthur quando ele tá com os amigos dele da escola, ou com o amigo dele do futebol, você percebe que ele fala palavrão. Sim. Bem mais do que ele fala quando ele tá com a gente. Claro. Com a gente, a gente nunca viu o Arthur falar palavrão. Ele não fala. Ele não fala palavrão. É, aqui na gente ele não fala. Ele não fala. Então, no online, como ele tá com os amigos dele, eu acho que ele se sentiu à vontade de falar palavrão, porque ele já não tava em casa. É. E ele se sentiu à vontade de falar palavrão. Eu acho assim, por ele ser um moleque de 12 anos, tá crescendo, tá na Zona Leste, periferia, tá estudando em escola pública. Não, não tô justificando que a periferia em escola pública é a culpada. Eu falei, culpado sou eu, porque ele vê eu falando com meu irmão mesmo, eu xingo meu irmão, eu falo palavrão, assim, por assim dizer, eu xingo minha mãe quando eu falo com meu irmão. Mas é de uma forma, como se fala, de amigo, né, uma forma de se expressar, de amizade. Ô, e aí, pi, como você tá, eu sou pi, e assim vai. Então, como o Arthur, ele gostava de futebol comigo, ele gosta de futebol com o brother, a gente tá ali, meu, é repleto do palavrão. É, repleto do palavrão. Então, eu tento explicar pra ele aonde que ele tem que falar palavrão. A gente até gravou isso, a gente veio falar isso aqui por causa do vídeo anterior que a gente fez, meio que brincando com o Arthur, um castigo que a gente daria pra ele, se ele continuasse falando palavrão no jogo. Mas, a gente chegou à conclusão, assim, ó, filho, no jogo, você tá com seus amigos, se sinta à vontade, fala o que você quiser de palavrão. Entendeu? Só que perante a sua avó, perante a família, ou na escola, você tem que saber onde você está, você não pode ficar falando palavrão. É uma professora. Uma professora, sempre tem que manter um respeito, você não pode ficar falando palavrão. E aí, tem outra parte do sexo. Ele falou sobre sexo. Então, vamos lá. Eu acho assim, antigamente, eu penso, é o que eu penso, tá, galera, é o que eu penso. Antigamente, uma criança, quando tinha uma dúvida, tipo, ó, da onde vem o bebê? Aí, a mãe falava, ó, vem uma cegonha e tal, entrega o bebê. Hoje em dia, o Arthur, quando ele tem uma dúvida, ele não pergunta pra gente. Ele vai perguntar pra quem? O pai e o Google. Google. O pai e o Google. Então, ele coloca lá no Google, pá, da onde vem o bebê? Coloquem no Google que vocês vão ver. Da onde que vem o neném? O que que é sexo? O que que é transar? O que que é... Mano, tudo. Tudo que vocês imaginam. Isso é tudo. Tudo que vocês imaginam, assim, de errado, de sexo, de... Ele não pergunta muito. Ele pesquisa no Google. Inclusive, é outra coisa que a gente falou pra ele. Outro ensinamento que eu falei pra ele, assim, ó, Arthur, se você tá com dúvida de alguma coisa, pergunta no Google. Tipo, ah, por que que o céu é azul? Fala aí, eu sei lá por que que o céu é azul, Arthur. Eu pesquiso no Google. O Google tem a resposta, certo? Certo. Tem a resposta. Eu pesquiso no Google. Tem coisa que eu e a mãe dele não sabem. Aí eu falo, ó, a gente não sabe. Pesquiso no Google. Então, o que acontece? A criança fica na... E ele tá naquela idade da... Da curiosidade. Ele é curioso. Muito. Moleque, ele quer ser curioso. Ele fica, ele vai, ele... E, mano... O que que eu posso dizer? Assim, do Arthur, o que que aconteceu? O Arthur, ele já ganhou um celular quando ele tinha 10 anos. 10 anos? 10, acho que eu tinha... 10 a 9 anos, né? Ah, acho que era 10 anos. 10 a 9 anos. Até a gente até perguntou pra tia dele, que era pedagoga, se podia dar e tal. Ela falou, não, dá e fica... De olho. De olho ali, o que que ele tá acessando, o que que ele tá vendo. Pois bem, a gente deu o celular pra ele quando ele tinha 10 anos. Ele não marcava o celular pra nada. Ele se isolava. Ele ficava só no celular. O que aconteceu? Quando eu tinha 10 anos, ó, não tá dando certo esse negócio no celular? Tomei. Peguei o celular dele, vendi. Falei, ó, não, você não tá pronto pro celular. Passou 10, 11, 12 anos. Quando ele fez 12 anos, pode prestar atenção no vídeo aí, ele ganhou outro celular. Porque a gente achou que ele já tava, né, evoluindo. O que mais deveu o celular. Ele já tava evoluindo pro celular dele. Pois bem, a gente deu o celular, depois de um, dois meses a gente viu que ele não tá pronto ainda pra ter um celular. O celular dele não vendi, tá guardadinho. Tá guardado. Ele tá guardadinho. A gente sabe que um dia ele vai precisar sim um novo celular, que ele vai precisar ter um celular. Mas é como eu sempre falei desde o começo, a idade ideal é aos 14 anos. Por quê? Porque já é uma idade que já tá adolescente, já tá aprendendo outras coisas, já pode até, né, já um pouco mais liberalzinho pra ver outras coisas. Mas com 12 anos, 10 anos, eu acho que é muito novo. Eu acho que a cabeça não tá preparada ainda pra ver essas coisas. O que pesa um pouco é sempre, tipo, fala assim, ó, outras crianças de 12 anos usa. Outras crianças de 12 anos, meus amigos têm celular. O Arthur, por incrível que pareça, o Arthur nunca chegou aqui pra lá e falou, falou assim, ó, meu amigo tem celular e eu não tenho. Não, assim que eu tomei o celular dele, ele viu que eu tinha razão. Tipo, ó, não. Tanto é que ele passou dois dias de celular, eu falei assim, não, eu me sinto melhor sem o celular mesmo, porque o celular, ele me prendia com certas coisas, aí agora eu estudo, eu faço as coisas, não sei o quê. Porque o celular nada mais é pra você se comunicar, né, assim, pra gente adulto. Se comunicar, ver alguns vídeos no YouTube, no Instagram. Pra criança é jogo, é ver o que não pode, ver as coisas que o pai não quer contar pra ele, então, e assim vai. É, é uma coisa que acaba despertando uma coisa que ainda não tá na realidade. Ele vai ter tempo pra adiantar pra ele, ele vai ter tempo pra tudo, tudo. Tudo que ele pode aprender, ele vai aprender nesse momento certo. É, porque ele tenta passar pra ele, pra assim, ó, não tá na hora ainda que você sabe sobre sexo, o cara tem 12 anos, então tá na hora. A gente explica, assim, o básico pra ele, só que assim, tem coisas que ele quer saber a mais, só que ainda ele não tá pronto pra isso. Então, tem. Então, o certo é o quê? A gente dá uma segurada, porque tem coisa que é melhor ele não ficar sabendo agora, né? É, pra saber depois, não pode atrapalhar a mentalidade dele. A gente tem que ficar pra pessoa, ó, não tá na idade ainda, segura um pouco, calma, vai chegar seu momento, mas ela fica falando, o mundo que a gente vive hoje, da informática, da informação, vindo a milhão, informação, tal, 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 é difícil. É igual eu falo pra senhora, na nossa idade, a gente brincava na rua, a gente tava de piscicleta, porque não tinha muita informação. É. Porque hoje em dia, eu, como pai do Arthur, do Enzo, do Miguel e da Emine, a gente tem medo de deixar o senhor na mão. Por quê? Tem estuprador, tem sequestrador de criança, tem quem vem de órgãos de criança, e a gente ficou sabendo isso como? Através da informação. Hoje é tudo muito rapidão que chega. Tipo, ó, tem um estuprador aqui, ó, tem um pedóculo ali, tem tal, não sei o que aqui. Então a gente fica meio que com receio. O Arthur, com os 12 anos dele que ele tá agora, a gente já tá soltando um pouco, deixando ele ir sozinho pro futebol, volta sozinho, entendeu? Pra... É, 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 igual eu falei, a gente... Eu sempre falei paciente, eu amo meus filhos de paixão, tipo, todos. Eu abraço eles todos os dias, eu beijo eles todos os dias, eu falo que eu amo eles todos os dias, eu amo de paixão, todos. Só que eu não quero o meu filho pra mim. A gente não cria o nosso filho pra nós. A gente cria pro mundo. Tipo, mano, você vai arrumar a namorada, você vai dar atenção com a sua namorada. É, então a gente tem que, como adulto, né, a gente tem que se comportar como tal. Né, a gente não pode pensar com uma criança e ficar naquela briga infinita de, ai, meu filho, ai, meu querido filho. Não, a gente tem consciência que uma hora ou outra ele vai, né, abrir as asinhas dele e vai por aí. Vai no ar. Só que a gente sabe também que tudo tem seu tempo. Eu não vou deixar uma criança de 12 anos ficar por aí na rua zanzando por aí, ou eu vou deixar... Mas antigamente ficava, né? Não. Antigamente ficava. Hoje também tem muita criança de filho, só que assim, depende muito, depende de pai e mãe. Eu já vejo muita criança aqui que fica por aí, dá solta. O pai lá, vai lá, fazendo não sei o que, vai lá, fazendo não sei o que. E vai, 12 anos, ou 10, ou até menos. Mas a gente prefere agir dessa forma. É, a gente prefere agir dessa forma. É. Pra gente, igual tu falando, a gente tem 4 filhos, mas tudo é novo, tudo é novinho. Tipo, mano, tudo é diferente, tudo tem uma personalidade. O Enes tem outra, o Miguel tem outra, a Emel é uma menina. Então a gente fica putão, várias emoções assim, seguida, seguida. Eu falei assim, é um baque. Quando você vê o filho crescendo e tal, 12 anos, o cara já... Mano, o Arthur tá quase do meu tamanho, tá me passando. A voz fica grossa. Então ele quer fazer certas coisas, quer se movimentar mais rápido, quer dar um pulo maior do que ele pode. A gente fala assim, não, calma, não tá na sua hora. Segura, calma, vai devagar, vai com calma. Porque a gente sabe que o adolescente quer explorar tudo, né? Quer, igual a criança, só que o adolescente já pensa melhor. Quer explorar, quer explorar tudo. E com o Google, hoje em dia, fica muito mais fácil. É igual, assim, ele assiste Tiago Ventura. Ele gosta do Tiago Ventura. Eu também adoro Tiago Ventura. Só que Tiago Ventura fala de maconha em algumas, né? Alguns episódios dele. Sobre droga. Sobre, assim, maconha, né? Não é todas as drogas. Aí você fica pensando, pô, será que tá influenciando no filho? Meu filho vai ver a maconha e vai querer usar e tal. Então a gente tenta, tipo, mano, ó. Não é assim, o cara usa maconha lá porque é o gosto dele. Você não pode achar que porque o cara usa, você vai usar também. Entendeu? Não é assim, filho. Tem que ver o que que é. E, pá, aí, mano, a gente tenta conversar, mas eu tô falando. Com a informação, com o YouTube, com o Google, com essas coisas que tá assim na cara e com a gente não ter uma condição financeira de colocar o cara vai 6 horas da manhã na escola e só sair 9 horas da noite na escola só pra vir pra casa dormir. Não é, não tem como. Não tem como. É difícil demais, tipo, mano, a gente tem que ficar 12 horas. Então a gente chega à conclusão, a gente pede desculpa pra escrita, mas... Ele vai continuar sendo assim, não vou prender ele e falar assim, ó, você tá errado, não sei o quê. Ele falou, mano, você tem que saber aonde você tá colocando as palavras. E ele tava colocando um jogo... Um grupo de amigos, né? Um grupo de amigos. Só que a gente explicou pra ele porque a escrita era uma menina. Era uma menina. Era uma menina. Aí a gente falou assim, ó, quando tiver mulher, você tem que tratar com respeito. Você não pode. Quando tiver só homem, meu... Tem que contar. Você pode conversar com o pai, né? Quando você tem mulher, você tem que respeitar a mulher. Tem que respeitar. Ela tá ali, então... Porque mulher, assim, antigamente, não sei se hoje em dia é assim, é mais sensível. Então a mulher ouve um palavrão, ela... Opa! Ela meio que... É. Hoje em dia não é tanto assim. Antigamente era assim, né? Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a mulherada fala mesmo. Fala palavrão também. Conversa entre os homens lá também. E assim é por diante. Só que nós estamos tentando ensinar o nosso filho, os nossos filhos, né? A respeitar. A ter o respeito. Na frente de mulher não se deve falar palavrão. Na frente de quem? Na frente... Fala sobre sexo, essas coisas. Na frente de mulher não se dá. Mas já que eu tô falando, tipo, o Arthur, o Arthur, nosso filho, eu acho que ele é um moleque super esperto. Ele é um dos filhos mais espertos que eu tenho. E ele não faz isso na frente de ninguém. Eu acho que ele deve ter falado isso também, porque como era um grupo de jogo, né? E amigo, né? Era... Tem nomes ali também. Ele não é feminino. Tem nomes que é outros nomes. Então não sabe quem é quem tá atrás do computador também, né? É. Não sabe, né? É o que eu tô falando. A gente pede desculpa pelo Arthur se ofendeu a escrita. É. Se de alguma forma ele ofendeu. Mas, da mesma forma que a gente pede desculpa, a gente sabe que não vai ter como. O Arthur tá com 12 anos. Se ele tiver num jogo, ele vai falar palavrão. Ele vai, então é que ele grava jogo. Eu edito os jogos dele no computador. Ele não fala um palavrão. Não só tá um palavrão. Então, tipo, acho que nessa escrita ele tava com os amigos dele. Quis falar um palavrão. Quis se gabar um pouco sobre falar sobre sexo, sobre palavrão. Ele quis se gabar, tipo... Porque na adolescência a gente sabe que tem muito disso, né? Você quer ver se o espertão. Olha, eu sei. Eu já fiz tal coisa. Olha, eu já saí com 5, 6. Ó, tinha que... Então, com a verdade não condicionado. Só que a pessoa joga pra ali. Só pra... É normal, é. Na internet, né? É normal. A gente meio que chamou ele, conversou com ele. Falou. Tanto é que a gente falou com ele. Falou assim, vamos gravar esse vídeo de uma forma de brincar. Mas você tem que saber. Quando tiver uma mulher, quando tiver uma pessoa de idade. Tem que ser mais respeitado. Não falar palavrão. Não falar sobre sexo. Não falar as coisas. Tipo, não mentir. Não falar que você sabe fazer. E você não sabe. Mas, tem um ponto. A gente não tem a prova que ele falou palavrão. Que ele falou sobre sexo. É, a gente não viu. A gente não viu. A gente tá se baseando numa escrita. E tá se baseando também que nossos filhos sabem de palavrão. Nossos filhos sabem das coisas. Sobre sexo, a gente já, como se fala, pegou ele pesquisando algumas pesquisas no Google. Não, mas a gente conversa com ele sobre isso também. A gente conversa. A gente conversa bastante. A gente, assim, a gente não é uns pais que, ai, meu filho, vou guardar dentro de uma caixinha. Não, não pode falar nada. Não vai. Não. A gente conta pra ele, sim. Fala pra ele abertamente. Não vai pegar também e falar coisas explícitas, né? É o que eu tô falando. É o que eu tô falando. Ele curte o Tiago Ventura. O Tiago Ventura, várias piadas dele sobre sexo. É, várias piadas, velho. Várias piadas dele sobre sexo. Como ele pegou uma mulher, como ele falou pra ele. Ele escutou o Afonso Padilha também. Então, nem tem piada de sexo. Sim, sim. Entendeu? Tanto é que o Arthur, ele tá com 12 anos. Ele foi comigo lá no futebol do Broglie. E aí teve uma churrascada lá entre nós, amigo. Ah, e vai, palavrão, tal, tal, tal. E alguém soltou algo sobre sexo. Uma piada sobre sexo. O Arthur entendeu a piada. Quando ele entendeu a piada, o cara já falou pra ele assim, ó. O menino tá vendo algumas coisas que não tem aí. Eu falei, mano, tá. Eu acho que tá. Ele tem 12 anos, gente. É. É uma evolução constante. É uma evolução muito grande, assim. Tipo, você... Hoje em dia, os jovens estão ficando muito jovens. Muito assim, né? É. Muito rápido. Então, assim, é... Como é que fala? A puberdade tá vindo muito cedo. Então... É isso. Como eu falei, pai escrita, espero que a gente tenha te respondido. Espero que você tenha entendido o lado de pais como a gente. Tipo, ó, a gente tá educando a cifra, a gente quer que ele seja um exemplo pra sociedade. A gente quer que ele seja um cara legal, quer que ele seja respeitoso em todos os sentidos. Mas a sociedade em si é assim. Infelizmente, é isso. Todo mundo fala, fala, tá. Todo mundo fala. Hoje em dia, sobre sexo tá mais aberto. Tá mais aberto. Então, é assim, gente. A vida é assim. Não gostou? Você não gostou do papo? Sai de perto. Você não pode falar. Falar no nosso canal lá, que a gente vai conversar com ele. A gente conversa. Estamos aqui pedindo desculpa. Já pedi desculpa uma vez. Então, é isso. É isso. É isso, galera. Então, né? Tchau. Beijo no canal. Espero que vocês tenham gostado do papo pai e mãe hoje. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilha. 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 Ative o sininho. Que também estão com os filhos adolescentes. Estão enfeitando a mesma barra que a gente. Compartilha. Compartilha. Ative o sininho. Se concorda, comente. Se não concorda, comente também. Comente também, que é importante para nós. E... Tchau. Dá um beijo. E... Tchau. Obrigado por acompanhar a gente. Tchau. Legenda Adriana Zanotto